Agora, dá então para fazer essa estimativa de quanto a mais vai ser possível construir na cidade? Sim, isso é possível. O que a gente, grosso modo, a gente tem dados, alguns que vêm do próprio Secov, do consumo médio anual de terra, que está em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil metros quadrados de terra por ano. E aí um consumo de construção, a produção, que está aí dependendo do ano, isso é variável, mas vai de 3 a 5 milhões de metros quadrados. Isso, o mercado estruturado. Mas a gente tem ainda muito mais outras coisas que acontecem, obras públicas, habitação de interesse social, que não é de iniciativa privada, esses dados a gente tem. E o que a gente está pensando? A gente está pensando nas ações estruturais que garantam a oferta de estoque para, no mínimo, 10 anos de vigência do plano. Ou até mais, porque a gente entende que a gente precisa ofertar mais estoque para a gente justamente poder regular um pouco a terra. Se a gente tiver pouco oferta, a terra vai subir. E tudo isso está sendo quantificado, tudo isso está sendo modelado, para que a gente tenha... 1 milhão na terra e mais 5 de... 1 milhão e 200, o Cláudio me corrija, e 4, 5 milhões de construção, de área construída. Isso é bom para o mercado? Dá para se falar em preços menores de imóveis? Olha, acho que é bom contextualizar um pouco o mercado imobiliário nesta discussão do projeto. É atraente para o mercado. Eu queria dizer o primeiro o seguinte, o mercado imobiliário é um dos agentes transformadores e que constrói a cidade. E o mercado imobiliário procura sempre mecanismos para que ele possa fazer o que ele tem que fazer, que é ofertar produtos imobiliários. E esta função social do mercado é importante porque se ele não conseguir ofertar produtos imobiliários em quantidade suficiente, você vai desequilibrar a oferta e demanda e você vai ter aumento de preços. Num passado recente aconteceu um aumento de preços no mercado, não só por uma questão regulatória, mas por uma questão de incapacidade até de produção num momento em que houve um alinhamento de planetas na economia brasileira, aumentou o poder aquisitivo das pessoas, diminuiu a taxa de juros, aumentou o prazo de financiamento, as pessoas queriam imóveis e não houve condição de produzir. Então, sempre a nossa discussão na cidade é, primeiro, ter possibilidade de cumprir a nossa função, que é ofertar imóveis, em condições adequadas para o consumidor poder adquirir. Nesse contexto, a gente também tem que se ver na obrigação de passar para a cidade a nossa contribuição como construtores da cidade, como nós enxergamos isso e como nós avaliamos esses processos que estão sendo propostos no plano diretor e o que o Fernando acabou de falar. Nos parece interessante esse modelo que está sendo proposto. A cidade tem uma série enorme de problemas para resolver. O plano diretor, como o Fernando falou, é uma série de diretrizes. Eu considero uma constituição urbanística, onde a gente vai pautar toda a nossa atitude em relação ao desenvolvimento da cidade, as diretrizes e objetivos. Embora nós tenhamos muitos problemas, me parece que mobilidade passa a ser uma coisa importante que a cidade tem que lidar. A questão do automóvel, não automóvel, você mudar os modos de transporte, eu acho que é de extrema importância. Esse abençamento ao longo dos eixos de transporte, eu acho que é absolutamente correto. Nós, seguramente, não temos a malha de transporte público que nós gostaríamos de ter. Sem dúvida, a permeabilidade da nossa malha de transporte não cobre toda a cidade. Mas, por outro lado, se você pegar a pesquisa origem e destino do metrô, a última feita, 80% das viagens na cidade são para trabalho e estudo, o que são atividades ponto a ponto. Então, as pessoas saem de casa, vão para o trabalho, saem do trabalho, vêm para casa. É um volume muito grande de viagens que pode ser feita facilmente através do transporte público e não é necessário essa permeabilidade. As outras viagens que necessitam mais deslocamento são num número menor. Então, quando você induz esse adensamento ao longo do eixo, e você induz esse adensamento através de uma outorga mais adequada, você está fazendo com que você aumente o número de unidades ali, diminua o custo do transporte público per capita. E, de uma forma ou outra, acabe melhorando a circulação na cidade. O Fernando não mencionou, mas existem outros mecanismos previstos no plano que me parecem extremamente interessantes, que são a integração maior entre os edifícios e a via pública, entre a calçada e o edifício. Existem estímulos para que você possa fazer esta integração que, nesse momento, me parece muito importante. Não é uma coisa muito fácil, nós vamos ter que quebrar muitos paradigmas do mercado, mas eu acho que é função também nossa de tentar mostrar para o mercado a importância que é a gente promover essa mudança conceitual.